Muito bem, passamos então aqui para um adepto bastante conhecido, que até já me colocou o Cascol. Muito boa noite, o que é que se espera do jogo de hoje? Fica-lhe muito bem esse Cascol é que lhe dá o toque final. E o toque hoje em campo, quem é que vai dar? Porque sim, eu quero a onda vermelha a crescer. A onda vermelha ainda não está a crescer. O Meca Man, que é o gajo que anda lá a surfar na Nazaré com 40 metros, ainda não veio para aqui, porque esta onda é gigante. Esta onda, quando ele vier cá, não há prancha para ele, caralho. Não há prancha. Aqui sócio que é sócio anda de pezinhos e surfa. Ele não vem aqui se afanado, ele tem que ir para a Nazaré, porque aqui não consegue. Agora tenho que cantar uma musiquinha, como vocês estão a pedir. Portanto, vai ter toda a ajuda destes adeptos. Vai ter ajuda aqui dos benfiquistas da pureza. Portanto, é desta forma então que vamos terminar o Direito com uma musiquinha para ajudar a equipa. Ok, ajuda. Benfica, tu és a nossa vida. Benfica, tu és o esplendor. Julgamos contra quem não interessa. Vimos ver o Benfica por amor outra vez. Benfica, tu és a nossa vida. Benfica, tu és o esplendor. Estás muito com esse casco. Julgamos contra quem não interessa. Vimos ver o Benfica... Animação no Estádio da Luz a instantes de começar esta partida.